Bom dia. Nesta quinta-feira, o destaque do diário vai para as reclamações que são feitas no aeroporto da Madeira. Uma situação que, embora as pessoas possam pensar que devido ao crescente número de cancelamentos e de atrasos, sobretudo que afetam os voos da companhia TAP, a verdade é que muito pouca gente ainda reclama no aeroporto. Aliás, nos últimos três anos foram apenas 140 os passageiros que reclamaram. Mesmo assim, no segundo semestre do ano passado, portanto 2017, tem sido um aumento de quase 130% relativamente ao período homólogo de 2016. Hoje também fico a saber que no nosso fact-check da semana, contatámos várias pessoas para falar desta situação da TAP e realmente os constrangimentos que podem ter surgido nas últimas semanas e meses podem realmente afetar a imagem do destino. Nesta edição de quinta-feira, fico também a saber que o Hospital dos Marmoleros teve de ser desinfestado devido a uma praga de piolho de pombo, que a avaria nos semáforos, no cruzamento da Rua dos Marmoleros, causou mais um acidente ontem, uma situação que já, esta dos semáforos, é uma situação que já se prolonga há cerca de um mês. A Câmara promete resolver em breve, mas a verdade é que ainda não o consegui fazer. E nas boas notícias, há mais nomes para a Semana do Mar no Porto Menino e para a Festa do Conselho do Ponta do Sol. Na Semana do Mar teremos Carnal e na Festa da Ponta do Sol o grande concerto será dos The Gift no dia 8 de setembro. Tenham uma quinta-feira feliz.